Música Fala pessoal, o Dez de Viana aqui de volta E olha aqui, estamos no terceiro maior açude do estado do Ceará Que fica aqui localizado no município de Banabuiu O açude de mesmo nome, açude Banabuiu Olha aqui pessoal, hoje aí com um pouco mais de 8% da sua capacidade Esse açude que recebe as águas aí do sertão central As chuvas aí que caem na região de Senador Pompeu, na região de Kixeramobim Tudo corre aqui para dentro do açude Banabuiu E nesse momento pessoal, para quem acompanha o nosso canal Já observa uma mudança aqui né pessoal Olha só lá a parede aqui do açude ali pessoal, aquela parte ali daquelas pedras A limpeza que foi feita Então nesse momento está tendo uma recuperação O governo federal, o Jair Bolsonaro né Ele está investindo 15 milhões de reais aqui Para poder fazer essa recuperação Aonde essas comportas aqui pessoal Tudo, estava tudo parado Não tinha como fazer Aliás até agora está parado, porque eles estão em obra Estão fazendo, tirando todo o ferrugem que tinha nessas estruturas de ferro aí Muito serviço ainda tem pessoal, mas já foi feito bastante coisa Aqui ó, vou dar um giro aqui para vocês Vou mostrar ali a placa Da obra Então é muito bacana Vou dar uma pausa aqui, vou voltar lá na placa da obra Para vocês verem as informações aqui Do governo federal investindo aqui no Ceará Na barragem de Ibanabuiu, no açude Ibanabuiu Pronto pessoal, vindo aqui na placa aqui ó É o governo federal Junto aí com o MDR né Ministério do Desenvolvimento Regional E o DENOX aqui ó A execução das obras de recuperação e modernização da barragem de Ibanabuiu O valor aí da obra aí ó De 15 milhões Fica aqui no município de Ibanabuiu O objetivo é a execução das obras de recuperação e modernização da obra da barragem de Ibanabuiu Executora aí ó Compate Engenharia LTDA e Construtora Britânia LTDA Início da obra, dia 16 de nove de 2021 Com o término da obra previsto aí ó Para o dia 16 de nove de 2022 pessoal Aí ó Bolsonaro aqui pessoal O pessoal aí passando aí Olha aí a bandeira do Brasil aí pessoal Aqui ó É obra É a recuperação pessoal Recuperação aqui da barragem de Ibanabuiu Vou mostrar aqui para vocês ó Só agradecer ao governo federal Por estar de olho aqui né Nas barragens também do Ceará Ele que recentemente fez a recuperação também da Estrada aqui da BR que liga o Banabuiu a Quixadá Olha aqui pessoal Já Aqui era tudo ferrugem pessoal Aí ó A comporta tudo preto ó E Os cabos de aço aí ó Tudo já funcionando Aparentemente aqui já ó Já está levantando aqui a comporta Então Muito boa essa obra aqui pessoal Está precisando realmente dessa recuperação aqui Ventando muito Que é o vertedouro É Da barragem de Ibanabuiu ó Ali embaixo É o rio Ibanabuiu E se você não é inscrito no canal desde Viana Sempre aqui pessoal Quando a gente vier fazer as gravações A gente vai estar aqui Mostrando para vocês o andamento dessa obra É Você vê ali aquele jato de água né De alta pressão Para tirar todo esse ferrugem Que tinha nessas comportas Para dar Para a nova pintura E aqui ó Que é o aço do Ibanabuiu Valeu pessoal Deixa aí seu like Até o próximo vídeo Tchau